Um, dois, três, quatro É no passo a passo que se segue em frente Não fique preso aos descontentes Bata forte com os pés no chão Subindo a ladeira rumo a uma nova estação Desfrute os seus dias como um fruto maduro Não pense em desistir Seja intenso, a vida é curta Escolha sempre quem te faz sorrir No toque do tambor Mostrar o seu valor A mudança já começou No toque do tambor Mostrar o seu valor Você é um vencedor É no passo a passo goçada Que se segue em frente Se atente Não fique preso aos descontentes Bata forte com os seus pés no chão E suba a ladeira A vida rumo a nova estação Desfrute os seus dias Ah, os dias são frutos maduros Nunca pense em desistir Seja intenso A minha, a sua, a nossa A vida é curta Escolha sempre amigo Quem te faz sorrir No toque do tambor Mostrar o seu valor A mudança já começou Abre o coração No toque do tambor Mostrar o seu valor Você é um vencedor Oh 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 Essa é a boa, essa é a boa